De toda sorte, ontem aconteceu algo fabuloso. Fabuloso. Eu, olha, não esperava, Bob Furuya, nos meus 59 anos, que meus olhos cansados... Mentira, eu tô com o olho cansado, zorra, né? Tô bem pro caralho. Não esperava ver aquilo que vi. A gente tá com vídeo aí, né? Não precisa colocar já, mas tá com vídeo. O que aconteceu? E o que aconteceu? Não, não precisa por aí ainda, não. Aconteceu que o Lewandowski e o Marco Aurélio diziam isto que o Fachin está querendo julgar aqui tem que ser julgado pela segunda turma, não pelo pleno. E eu teria votado com eles, tá? Deixo claro. Eu teria votado com eles. Ah, ninguém entendeu o voto do Gilmar, porque o Gilmar não sei o que criticou o Fachin, mas acabou votando. É que lá atrás o Gilmar tinha defendido que fosse para o pleno. Aí ele falou, vou manter meu voto por coerência. Mas eu... Olha aqui, todo habeas corpus que é julgado, é julgado na turma. Por que que o do Lula tem que ir para o pleno? Isso em 2008 custou a manutenção do Lula na cadeia, por 580 dias, num processo que agora está sendo anulado. Prestem atenção para a gravidade disso. O Lula ficou 580 dias na cadeia em razão de um processo que agora está sendo anulado. E que euzinho aqui dizia, o Sérgio Moro não é juiz desse troço aí. Muitos bobalhões falam, tá vendo como o Reinaldo é o petista? Não, Reinaldo... Reinaldo lê a lei. Viu? Se preocupa com isso. Aí ontem, o Marco Aurélio expressou uma perplexidade. Disse, mas escuta, Marco Aurélio, Lewandowski, por que isso só vale para o Lula? Por que é que isso está vindo para o pleno? E aí, o Fux achou que tinha descoberto uma resposta sensacional. É aquele momento assim que a pessoa fala, tá, tive uma grande ideia, sabe? É eureca. É eureca, tive uma grande ideia. Vou, já sei, tive uma grande ideia. Vou pegar assim com o cigarro na mão, vou borrifar perfume em mim. Grande ideia. Perfumar e ficar cheiroso ao mesmo tempo. Aí pega a fuga. Entende? É isso. A grande ideia. Ele parecia a... Como é que tinha a irmã daquele desenho animado? Dexter? Que a Didi perguntava, pra que serve esse botão? E daí apertava. Aí ele falou assim, vou ter uma grande ideia, vou dar uma de Didi. A Didi do... Laboratório de Dexter, né? Laboratório de Dexter. Não o Dexter psicopata, esse é outro. Aí ele resolveu dar essa resposta aí. Solta o Fux. Aí que levou uma carraspana do Lewandowski. Se eu levo uma dessa, eu fico embaixo da cama seis meses. Mas o Fux não, né? Com aquele topete. Aí ele... É um pavão, né? Ele aparece. Vai. É... Se não me falha a memória, esse é um vício que pode ter um efeito expansivo e atingir, digamos assim, um grande trabalho feito pelo Supremo Tribunal Federal no combate à corrupção. Então, talvez por isso, o relator tenha esse cuidado. Assim eu entendi. Conselhante, me permite uma parte. Claro. Primeiro, no Estado Democrático de Direito, não há decisão irrecorrível. Portanto, a questão está aberta para apreciação da corte mais alta do país, que é o plenário desta casa. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero dizer que, em primeiro lugar, a Suprema Corte defende a Constituição, os direitos e as garantias fundamentais. Quem combate à corrupção é a polícia, é o Ministério Público e não o Judiciário. O Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, é o guarda da Constituição. Essa questão em si mesma considerada, senhor presidente, é secundária. Agora, por que está sendo trazido ao plenário? Sejamos claros, porque envolve o ex-presidente da República. Porque nós temos dezenas e dezenas ou milhares de questões semelhantes a essas. O ex-presidente tem prerrogativa de só ser julgado pelo plenário? Pois é, e nem não tem, pois é. Maravilhoso! Parabéns, Lewandowski! Só no aplauso de pé, porque estou de bermuda. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Até errei, viu, porque está meio frio. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês entenderam o que o Fux está falando ali? O Fux está dizendo o seguinte. Primeiro, está fazendo terrorismo argumentativo. Só trouxe esta corte, porque o efeito expansivo... Ele está dizendo, olha, se a gente anular esse, pode ter que anular um monte. E aí, vai prejudicar o brilhante trabalho de combate à corrupção feito por esta corte. Em última instância, ele está dizendo o seguinte. Vamos condenar esse cara aí? Porque se não, vai prejudicar o nosso trabalho de combate à corrupção. Mesmo que esteja errado. Foi isso que ele está dizendo. Primeiro, aderiu ao terrorismo argumentativo daquele colunista conterrâneo de lá. Ó, amplia o campo de leitura aí. Não estou falando para me ler, porque eu sei que o senhor já me lê e odeia, mas isso acontece. O senhor já tem tanta gente que puxa o seu saco que ter alguém que o critique, o senhor não vai ligar, certamente. Não, o senhor liga. Mas também não vai mudar até que o senhor não mude. É isso? Vamos condenar, manter a condenação para o Supremo... Não, para ficar tudo bem com o Supremo. E com o combate à corrupção. Aí disse Lewandowski que quem combate à corrupção é a polícia, é o Ministério Público. Ah, quer dizer que o Supremo então é corrupto? Não, o Supremo aplica a Constituição. E os códigos infraconstitucionais quando lhe é cabido fazer. É inacreditável que o presidente da corte diga um troço como esse. uma fala muito mais detestável do que se percebe à primeira vista. E não por acaso eu lhe passei uma carraspana hoje no blog, né? Logo cedo, assim, o Bob abriu e falou ixi, nossa, o cara estava irritado. E eu fiquei mesmo furioso. Porque, insisto, uma coisa é divergir. Outra coisa é um juiz se desbordar daquilo que é o seu papel. e propor a seus colegas um julgamento político. Como o senhor não votou ainda, vai ser o último que é presidente, está em tempo de fazer como na música do Chico, fazer o navio dar uma volta e desviar do Cais. Ou vai ficar lá junto com o Cais Cuncá? Comemorando, digamos, esta... Celebrando, digamos, essa nova fase do direito à luz de Bolsonaro. Que vexame, Luiz Fux. Que vexame. Entra para a biografia, hein? Entra para a biografia. Depois difícil corrigir.